E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas suas briefs, certeiro Igual o Riff, compro o delegado... Tá, tem caixa nova, jovens, pois é Cara, eu vou contar um negócio pra vocês muito foda Da última vez que eu recebi esta caixa da Nerd ao Cubo Aí eu indiquei o link deles, eles me mandaram e tal, eu indiquei o site deles A gente derrubou o site deles, entrou tanta gente que o servidor não aguentou Aí eles, durante esse mês, eles renovaram o servidor, eles fizeram... Mano, contrataram um servidor muito maior pra receber a patifaria Eles estão ampliando o seu sistema de assinaturas E me mandaram a quarta caixa, senhores, está aqui na minha frente Eu vou fazer aqui já a primeira abertura Eu já deixei meio rasgadinho aqui Estamos agora para a quarta caixa Qual será o tema dessa quarta caixa da Nerd ao Cubo? Eu não sei, mas eu estou muito empolgado A última caixa foi muito legal, se você não viu eu vou deixar o link aí na descrição Como que funciona a Nerd ao Cubo? Vai ter um link aí na descrição, você entra nesse link E de tempos em tempos eles abrem pra você assinar É um serviço de assinaturas, você paga mensalmente E mensalmente você recebe uma caixa muito irada Que nem essa aqui que eu vou abrir agora para vocês Ela é cheia de coisas maneiras Cheia de coisas geeks do momento E é muito maneiro realmente É um serviço muito difícil de trazer pro Brasil E a Nerd ao Cubo trouxe e está trazendo devagarzinho Etapa por etapa pra fazer bem feito E está ficando muito bom E vamos já começar aqui com a primeira abertura da caixa Vocês vão ver antes de mim o que tem aqui na frente Ó, 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 ó Eu não sei o que é isso Vamos lá Vamos tirando coisa por coisa Eu sei que tem um pano aqui Eu não sei se é uma camiseta Bom, vamos ver Spoiler ao Cubo Renegados a caixa número 4 Chega de espera Está aqui o panfletinho, tá? Chega de espera A caixa 4 chegou e está repleta de pressionagens problemáticos Sem qualquer vocação para ser herói Mesmo sendo renegados e fazendo a justiça por meios de muitos duvidosos A gente curte tanto eles que resolvemos encaixar no mês de agosto Da Nerd ao Cubo Ok, eu vou deixar isso aqui para me ajudar Aqui na frente E a gente vai abrindo coisa por coisa, certo? A primeira coisa que eu ganhei Deixa eu ver Ritma veio te ver e deixaram esperando uma boa ideia Ok, isso aqui é um cupom de desconto Para baixar gratuitamente Caralho, como assim? Que legal Para baixar gratuitamente o livro do Ritma Eu tenho que cobrir esse código aqui Certo? Então, eu entro no site da Saraiva e eu posso baixar o livro do Ritma Gratuitamente Vamos guardar esse negócio aqui Vamos para a segunda parada Que é o tal do pano O pano é uma camiseta, Alex É uma camiseta, Alex Vamos ver Espera aí Eita fusão Por enquanto E vamos ver qual que é a camiseta que vai vir Putz, eu esqueci de preencher o meu tamanho, velho É uma site que vai ser preenchido Mas mesmo assim eu acho que ela vai caber É uma caralho Que foda Se liga, acho que essa camiseta aqui Ela é uma camiseta do Deadpool Tá? E na ca... É só que ele no Heisenberg Do Breaking Bad Então tá tipo Say my name, bitch É uma camiseta do Deadpool, velho Que foda Meu Deus Muito louca Sério Bom, vamos para o próximo Esqueci, tinha que ter entrado no site Preendido o tamanho da camiseta Mas acho que eles acertaram Depois eu vou experimentar Veio um bloquinho Nerd Note Tá aqui Vamos abrir ele E ver Mas é só um bloquinho Bonitinho Para anotar Isso aqui vai ser importante pra caralho Pra mim Eu nunca tenho onde anotar as paradas Os roteiros de vídeo e tal Vou começar a usar o meu Nerd Note Cara, isso que é o legal dessa caixa Você deu um monte de coisa variada Muito bacana Deixa eu ver o que tem aqui dentro Ah, acho que ele é baseado no Naquele anime lá O Death Note Nerd Note É a Death Note Concurso cultural Nerd Note Você poderá ganhar a coleção completa de mangá E ou um Dead Note de verdade Pra concorrer é muito simples Faça um vídeo ou uma foto Como você fez o uso desse Nerd Note Seja criativo Pode ser um desenho, texto, decoração O que conta a imaginação Ah, beleza Aí se você usar isso aqui E postar e ganhar Você pode ganhar uma coleção do negócio A premissão não passa por aí A postagem mais curtida no Facebook Levará um Death Note de verdade Fornecido pela casa do herói Caralho Então não perca tempo Elabora uma postagem Caralho, eu vou participar E eu vou passar o link pra vocês Que eu quero ganhar, velho Eu quero ganhar, cuzão E aqui vem Ele é todo personalizadinho aqui Ih, não acho que não vai dar pra ver Por causa da iluminação Mas aqui ele tem o Nerd ao cubo E aqui do outro lado Ele tem o Nerd Note aqui Que não dá pra ver Por causa da luz Ela está atrapalhando Aí, já, menino Então, beleza Vamos para o próximo objeto Muito louco A gente tem aqui Um Deixa eu ver Aquilo ali, acho que Deixa eu conferir O Nerd Note É da Nerd ao cubo Ok Com apoio do A camiseta Também é da Nerd ao cubo Deixa eu ver Tem um pôster aqui O pôster é da Fox Filmes Vamos ver Vamos ver Ó, o pôster já vem Já vem com o negocinho pra colar Isso é bom pra caramba E aqui está o pôster Do Quarteto Fantástico, senhores Pois é Do novo filme aí Da Fox Que se não me engano Ele ainda está no cinema Ainda não assistiu Vou confessar Que ainda não assisti Fox leva a nós Pra assistir o Quarteto Fantástico Né, convida a gente aí Pra gente, quem sabe Fazer um eventinho Pode ser algo interessante Mas o pôster Esse aqui Da Fox Filmes Não tem mais coisa Calma aí Ha Eu trouxe agora Pra vocês Um copo Deixa eu ver É um copo shot Do Hitman Agente 47 Da Fox Filmes Também Caralho A caixa é da Fox Lê, moleque Você é louco Cusão Aqui, ó É um copinho De tequila Que da hora Porque eu coleciono Essa parada, né Que está falando Sobre o filme Do Hitman E tem uma mira Aqui desse lado Muito louco E eu coleciono Copinhos de tequila Então vai cair Eu vou colocar Já junto Com a minha coleção De copos de tequila Veio um chaveiro Muito irado Do Quarteto Fantástico Também O chaveiro Também Acredito eu Da Fox Filmes Não está aparecendo aqui Mas vamos abrir Acredito eu, né Só pode ser Do Quarteto Fantástico Também Então Aqui está É isso mesmo Da Fox Filmes Um chaveiro Do Quarteto Fantástico Noção de dimensão Ele tem mais ou menos O tamanho da minha orelha Acho que dá uma base O tamanho da minha orelha É o chaveiro Que veio também Vamos ver Tem mais coisas Deixa eu puxar a caixa De novo pro meu copo Porque agora são coisas menores Dá pra eu pegar Coisa por coisa Certo? Nossa Velho Adoro quando eles mandam comida Veio uma Plutonita São quatro chicletes de bola Deixa eu ver É da Arcor O chiclete Plutonita Se sacudir bem a caixa 4 Você vai encontrar o chiclete Plutonita Eles são extremamente iguais Aos anti-heróis Desse mês Azedos E você não sabe se são bons Ou são ruins Mas você gosta deles Ai meu coração É um daqueles doces Que você não sabe se é bom Ou se é ruim Então a gente vai arriscar Comer um aqui Cusão Puta Pior que eu nem tomei café da manhã Essa porra aqui Não vai descer muito bem não Mas cara Eu adoro doce de manhã É um problema Eu sou quase uma criança Beleza Então já abri aqui o primeiro Olha como é o chiclete Mano Parece um bagulho amarelo E tem uns pontinhos vermelhos Ai meu Deus do céu É um chiclete Vai Pô É mó gostoso Mano É gostoso Hum Tá O que mais temos Temos uma tatuagem temporária Que é o Do Richman Aquela que ele tem aqui na nuca Está explicando Pois é Então você pode tomar um short de Guaraná Se você for menor de idade E você tatuar aí O seu código Do Richman Que também veio Uma tatuagem temporária Vou colocar um chiclete aqui O chiclete é bom É grandão assim Tem gosto pra caralho Deixa eu ver Tem mais alguma parada aqui E eu não sei o que é Opa tem mais duas Pera aí Antes de ir pra parada aqui Eu não sei o que Tem um botão do Punisher Sempre vem um botão O último foi do Do Pokémon Esse mês é do Punisher Deixa eu colocar ele aqui Tá falando aqui O negócio não fala Ah tá E eu já sei o que é esse último Que eu não sabia até agora É um porta trecos Jovem Só que é um porta trecos Montável Você tem que montar isso aqui Pra guardar coisas É um porta trecos do Richman Você guarda lápis Caneta Essas paradas A ver com os elastiquinhos E como você pode montar Deixa eu abrir Eu acho que são muitas peças Pra abrir Eu não vou abrir agora Porque eu não vou montar agora Ah aqui atrás tem ó Como é que é Hum ok Aqui ó Tem como é que é Que ele fica no final ó Então você pode guardar Essas coisas Neste porta trecos do Richman Também Da Fox Filmes E assim terminamos Mais uma caixa Da Nerd ao Cubo Eu queria agradecer O pessoal da Nerd ao Cubo Por me mandar Eu vou deixar o link aí na descrição Caso você tenha interesse Em ganhar E ter uma caixa também Cheia de presentes Todo mês Cheia de coisas diferentes Cheia de coisa nerd Aqui está o local Nerd ao Cubo Muito obrigado Por terem me mandado Mais essa caixa Espero que vocês tenham gostado De mais desse unboxing Vão rolar mensalmente Então se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Queria agradecer a todos vocês Que assistem meus vídeos Que deixam seu joinha Porque é por causa de vocês Que eu ganho presentes São legais Quanto as caixas Da Nerd ao Cubo Pessoal muito obrigado Por terem visto até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu